Fala sobre saúde porque a central de imunização tem relatado baixa procura por vacinas essenciais a crianças e a grupos prioritários como os idosos e gestantes. Um exemplo é a vacina contra a febre amarela, que por conta do surgimento de novos casos tem preocupado o país. O município de Três Lagoas tem sofrido uma baixa adesão a imunizantes essenciais tanto para crianças quanto para grupos prioritários, como idosos, gestantes e puérperas e pessoas com doenças crônicas. Segundo dados da central de imunizações, seis vacinas estão com um percentual baixo de cobertura, sendo quatro de rotina e duas de campanha, tais como as que são contra o rotavírus, febre amarela, covid-19 e a pneumocócica. As vacinas contra a dengue e a gripe, que fazem parte de campanhas, também entram na lista. Isso tem deixado o município em alerta, como salienta a coordenadora da central de imunizações, Humberta Azambuja. A vacina está disponível, as unidades estão todas atendendo com horário estendido, ficando abertos inclusive na hora do almoço, então a gente está apto a receber essa população. Então a população tem sim que ter essa noção do perigo que as suas crianças estão tendo de não se vacinar. Então a gente tem divulgado essas informações e solicitado, fazendo um apelo para que a população venha a aderir à vacinação e estar gratuitamente protegida contra essas doenças que podem ser graves quando a gente fala da primeira infância. A pneumocócica é aplicada na faixa etária entre seis meses e um ano e está com 83% de cobertura. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%. A vacina contra o rotavírus, aplicada em crianças de até oito meses de idade, tem apenas 83% de cobertura. A meta é de 90%. As doses contra a covid-19, que foi incluída no calendário essencial neste ano, só chegaram a 30% de vacinados entre seis meses e cinco anos de idade, a meta é de 90%. O imunizante contra a dengue, que tem como grupo prioritário entre 11 e 14 anos de idade, atingiu apenas 23% de vacinados, a meta é de 90%. A vacina contra a gripe, que agora está disponível para qualquer pessoa acima de seis meses, só atingiu 28% do público-alvo. A meta é 90%. A baixa cobertura vacinal do imunizante contra a febre amarela é a que mais tem preocupado as autoridades de saúde. As doses são aplicadas em crianças a partir de nove meses de idade e atingiram, até o momento, apenas 85% de cobertura. O preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%. Entre 2023 e 2024, foram quatro casos confirmados de febre amarela no Brasil. Das quatro confirmações, três morreram por decorrência da doença. A morte mais recente ocorreu em Lindóia, no interior do estado de São Paulo, na semana passada. A proximidade de território com o município de Três Lagoas deixou a saúde do município em alerta. Mas não é só uma questão de número. A gente sempre fala que os números, na verdade, reportam a uma realidade. Isso quer dizer o quê? Que as nossas crianças, os nossos munícipes, estão suscetíveis a adquirir alguma dessas doenças. Principalmente o que nos preocupa, a febre amarela, por conta da questão sazonal. O Programa Nacional de Imunização está instituído no país já há quase 50 anos. Desde 1973, o país oferece vacina para os municípios para que as crianças, os indivíduos possam se vacinar. Então, são vacinas consagradas. A vacina de febre amarela, sempre a gente falava, vai viajar para a área da Amazônia legal, tem que se vacinar. Hoje, ela está instituída em todo o Brasil para as crianças com nove meses de idade e uma segunda dose aos quatro anos. Então, o indivíduo até menor de cinco anos, ele tem que estar imunizado com as duas doses de febre amarela. Para a coordenadora, as vacinas têm atuado na proteção coletiva destas doenças há muitos anos, o que ela aponta ser o motivo pela baixa adesão no cenário atual. Por exemplo, vamos falar da polimielite. Nós estamos aí protegendo nossas crianças já há muitos anos contra a polimielite, então hoje não é uma doença comum, mas na infância. Então, a ausência da visibilidade de uma criança com sequela permanente por conta da polimielite leva muitas vezes a população a uma percepção de que essa doença não existe mais. Então, o vírus, ele existe, as bactérias, elas estão sim circulando. Então, quando a gente não vê aquele caso, a gente acha que não precisa, depois eu levo para vacinar. E isso pode ser uma coisa grave, porque o rotavírus, como nós falamos, pode levar a criança a óbito em 48 horas. Então, a falta de casos positivos dentro do município, eu acredito que seja isso. E as pessoas acabam deixando para depois, todo mundo muito ocupado, todo mundo com muitas tarefas, acaba deixando para depois. Mas, se temos um caso de meningite ou de pneumonia dentro da nossa casa, esse caso para nós acaba se tornando 100%. Todas as vacinas estão disponíveis de forma gratuita nas 16 unidades de saúde de Três Lagoas, que tem funcionado em horário estendido até às 6 da tarde. E aí Obrigado.